Música Brada Yofi uai tomo whisky em Dubai Bitchy chiasse tapo mai Doiga cara zato high Brada Yofi uai tomo whisky em Dubai Bitchy chiasse tapo mai Joga a cara já tô high Mano, você sabe, tenho ice on my neck Pega lá na palha e tô de Nike no meu pé Eu tô da bulgaria, mano, eu me sinto flat Bate minha massa e eu tô calma de duré Apaga no ouvido, eu tô ful Bits entrando, tá pu Volta com a tia cara, usa Ela me deu na jacubi minigun Minha choppa tá fordando Eu já te matei, batirando tipo rambo Fuga dona B, drip na minha lambo Chama essa V, Vivi, Mobi, é meu gando Roda Yoffie, ué Tomo whisky em Dubai Bits entrando, tá pu Joga a cara já tô high Roda Yoffie, ué Tomo whisky em Dubai Bits entrando, tá pu Joga a cara já tô high Brana que chamou, ela se encantou Quando nós cantou, ela se molhou Ice na minha chain Rime igual não tem Chama, beat, pede Dois cachorro quente Mente igual Pinóquio Liud vem de Tóquio Ela quer sufá Eu te disse, fuck you Beat no meu dink Ela amou fingir Vou na fonte, finge Lucky quebrou o beat Roda Yoffie, ué Tomo whisky em Dubai Bits entrando, tá pu Vai Joga a cara já tô high Roda Yoffie, ué Tomo whisky em Dubai Bits entrando, tá pu Vai Joga a cara já tô high E go Go Bits Tchau, tchau.